Esse fuzileiro naval americano foi acusado pelo homicídio de duas mulheres. Seu nome é Frank Wooterich, sargento da marinha americana. Ele estava em serviço no Iraque em 2005 como membro do 3rd Battalion First Marines, quando ocorreram os eventos em que versões conflitantes do corrido acabaram o levando a julgamento. No dia fatídico, um explosivo foi colocado na rota do batalhão de Wooterich, em Hadita, destruindo um dos veículos e matando um dos soldados americanos. Segundo uma inversão, os fuzileiros liderados por Wooterich pararam o táxi, tiraram dele um homem e quatro adolescentes, matando-os na rua. Os soldados disseram então que houve tiros em sua direção, principalmente ouvindo de uma casa. Assim, entraram à residência com procedimento de granadas e tiros por julgarem haver inimigos no local. No total, 24 iraquianos morreram no dia. Frank Wooterich foi rebaixado de sua patente e dispensado do serviço em 2012.